Espera que eu deixe Caracurte fugir, o homem que matou 14 agentes do governo? E é uma tragédia nacional, mas encontrá-lo não vai trazê-lo de volta. E o próximo alvo dele? Quantas mortes acontecerão antes de me deixar fazer meu trabalho? O seu trabalho hoje é mandar sua equipe pra Union Station. Ou, Deus me livre, sua esposa pagará o preço. Charlene é uma mulher adorável, que violou o ato de espionagem por você. A prisão não será gentil com ela. Harold, deixa ele fugir. Isso é maior do que nós dois. Recebemos uma informação que é diferente do que o Reddington disse. Quem disse que ele tem uma testemunha? A polícia conseguiu informações do cartão de crédito que Caracurte usou pra alugar o caminhão. O mesmo cartão foi usado pra comprar uma passagem de trem na Union Station. Vão pra lá agora. Entendido. Você tomou a decisão certa. Dê lembranças pra chegar ali. Union Station, Washington, Capitão. Cede já está plantada. Eu acho que ele tem 5 minutos. Cegue um de Tô vendo ele. Tá indo pro portão dele? Não! Kim, onde você está? Calma, calma. Você tá bem? Tô, tô bem. O que houve? Ele me pegou de surpresa. Pra onde ele foi? Não vi. O Departamento de Justiça está fornecendo para o Comitê de Inteligência notícias em tempo real sobre o progresso das investigações. Todas as evidências... Era o cara Kurt? Ele estava lá? Tem certeza? Eu não sei. Ele apareceu do nada. Eu vi bem rápido. Eu tava pedindo reforça pro Ressler quando ele me derrubou. É a gravação que o agente Mazik deu pra vocês. Me diga que funcionou. A prova de conceito funcionou como esperado. Preparar para iniciar a segunda fase. Feito. Nós identificamos os marcadores para usar como alvo e para customização. Seja lá o que vai acontecer, vai acontecer em breve. O que ele quer dizer com marcadores? Podem ser coordenadas de um mapa, algum tipo de frequência de rádio, não sabemos. Mas com base no que o agente Mazik falou, acho que descobrimos quem é o informante. Ele disse que o dono tem um restaurante em Washington que serve a velha guarda soviética. Nós pesquisamos os donos de todos os restaurantes russos de Washington e só encontramos... Minoscas, o dono é um ex-Spetnas. O nome dele é Antony Velov. Deve ser o informante. A conversa foi gravada ontem à noite. Pegamos todos os recibos e encontramos um jantar para dois pago por Léo Andropov. Doutor Léo Andropov. E vocês acham que ele estava com um cara curte? Eu diria que sim. Andropov trabalhou para o Ministério da Defesa Soviética nos últimos meses antes do Glasnost. Garoto Prodígio, aos 16 anos, publicou seu primeiro e único artigo em um jornal de microbiologia antes de ser contratado pelo Ministério das Armas. Já vi equipamentos como esse no laboratório de quântico. É uma unidade de genotipagem. Parece que Andropov fugiu. Sem passaporte, identificação ou medicamentos. Construir bombas com fertilizantes está bem abaixo do salário dele. Ele não é o alvo do cara curte. Arma biológica? Esse cara é virologista. Se essas armas são biológicas, podemos estar enfrentando uma pandemia. Sempre começa com um favor. Eu conheço o Tom Connolly há duas décadas. Ele foi a jantares na minha casa. E quando se ofereceu para me ajudar a entrar naquele tratamento, era a minha única esperança. Não era apenas sua esperança, Harold. Era a esperança da sua família. Você descobriu que estava com uma doença terminal. E Connolly te ofereceu uma escolha, sua vida ou sua ética. E você escolheu sua vida. Para que serve a ética se não está vivo para respeitá-la? Se fosse só eu, minha saúde, minha vida, teria mandado ele se ferrar há muito tempo. Mas ele afastou minha mulher para isso. Agora tem mais. Dar informações erradas para meus agentes para facilitar a fuga de um terrorista. Isso é que é interessante. Ele pediu para você mandá-los para Union Station, aparentemente para tirá-los do caminho de cara corte. E ele estava lá. Talvez a gente Kim tenha se enganado. E foi atacada por um desconhecido? Faz ainda menos sentido. Foi algum tipo de emboscada. E mandei meu pessoal direto para ela. E fez uma coisa boa. O que isso quer dizer? Graças ao seu desejo de proteger a Charline, nós recebemos a oportunidade única de descobrir o que a conspiração está armando. Como? Continuando a seguir as ordens de Connolly sem questionar nada. A última coisa que você deve fazer é confrontá-lo. Reúna provas. Construa um caso. Tom Connolly está vazando informações para a conspiração sobre tudo o que acontece nesse lugar, desde que ele passou por aquela porta e se ofereceu para salvar sua vida. Você quer acabar com essa dívida? Mantenha os olhos abertos e a boca fechada. Achamos um laboratório de virologia totalmente equipado no apartamento de Andropov. Deve estar construindo uma arma biológica. Apreendemos os cadernos dele, mas precisamos de um especialista em microbiologia que saiba traduzir russo. Red, querido. Eu poderia te comer vivo. Ginger, essa é a doutora Lauren Kimberly. Lauren, minha assistente executiva, Ginger Lumiere. Hum, visual interessante. Poderoso, mas ainda feminino. Deveria tentar um batom mais escuro. Eu aposto que ficaria bem de gloss. Olha, Lauren, teremos que pular a parte da transformação hoje. Eu estou com um pouquinho de pressa. Entendi. Vou ver o que posso fazer. Eu tenho uma pista da minha mãe. Um agente do Aurea tem um informante que talvez saiba alguma coisa sobre Catarina Rostova. A doutora Kimberly era uma professora fazendo pesquisa sobre genoma na Universidade de Stanford quando foi recrutada pelo setor privado. Eu vou descobrir a verdade. Ela ganha dinheiro de verdade dando consultas. Custa uma fortuna, mas ela me deixou escolher o nome da cor de um batom. Hora da explosão. Chamada recebida, Tom. Ignorar. Você ligou para a Elizabeth King. Por favor, deixe seu recado depois do sinal. Oi, Liz. Aqui é o Jacob. Jacob Phelps. Olha, eu sei que as coisas estão complicadas, que você está passando por um término ruim. Mas pelo que eu soube, o cara é um fracassado não saber cozinhar e fazia panquecas ruins. Então, queria saber se você não quer jantar comigo amanhã. Eu fiz reservas às sete num restaurante bem legal na esquina da 32 com a Amy e espero que você apareça. Ou não, mas... De qualquer forma, eu vou. Você está certo. É uma arma. ADM? Não. Ela é ADI. Arma de destruição individual. Não. Não. Sai. Amor de destruição individual.